Se concentra com força no pau, para não vinha safada que eu tô te botando Se concentra com força no pau, para não vinha safada que eu tô te botando O TANELA O TANELA O TANELA Se concentra com força no pau para vir a safada que eu tô te botando O TANELA O TANELA O TANELA Descindo Vai descendo Olha o movimento Descindo Vai descendo Olha o movimento Vai descendo Mexendo, vai descendo Mexendo, olha o movimento Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo DJ Bita, DJ DR Desses caras eu sou fã Desses caras eu sou fã Tu quer putaria? Tu quer sacanagem? Acessa lá então Dropa do gordão Dropa, dropa do gordão